Fala Zurkinianos, Zurkinianos, tudo beleza com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal ZuruGP E hoje estamos aí com mais um vídeo de Poké MMO aqui no canal, galera Estamos aí dentro do castelo do N E é o que eu falei com vocês aí, estão nos outros vídeos anteriores Aí estão os seis sábios, cara, que a gente... Depois que a gente fazer esse castelo aqui do N, a gente vai ter que procurar ele, tá galera? E agora chegou uma galera toda aí pra me ajudar Que são os líderes de ginásio que a gente já passou Dois vinheram aqui, dar aquela moral contra os seis sábios da equipe plasma, tá? Se eu não me engano, a gente tem que procurar, pelo que o pessoal falou Procurar o restante desses seis sábios depois que a gente passar todo esse castelo do N Enfrentar o N lá no final, beleza galera? Então é o que a gente vai fazer isso aqui A gente vai fazer todo o castelo aqui, vai procurar o N pra batalhar com ele nesse vídeo, beleza? Vamos continuar aqui logo depois da intro! Então é isso galera, bora lá explorar aí o castelo do N, tá? Vamos ver se a gente acha alguma coisa boa aí Tem uns integrantes da equipe plasma aqui Vamos dar uma olhada Pra ver se tem alguma coisa de interessante aqui, né? Conferindo aqui, não tem nada Vamos continuar mais pra cá Opa, apareceu um dos Trio das sombras ali, um dos integrantes Aqui ele fala alguma coisa, que tem alguma coisa aqui, né? Deixa eu ver o que que é Ah, essa menina aqui cura, ó Ela faz as curas aí E essa aqui faz o que? Nada, eu acho, né? Não faz nada Nossa, a bateria do meu celular tá quase acabando, velho E pelo visto aqui, hein? Mesmo se for grande, não sai daí não, galera Fica até o final, tá bom? Me dá essa moral aí, veio até o final Que provavelmente a gente vai batalhar com o N aqui E ele vai tá usando um lendário aí O Regiran lendário na batalha contra a gente, tá? Vamos continuar rodando aqui, ó Vamos pro andar de cima agora Ah, lembra de deixar o seu like Se inscrever no canal Ativar o sininho pra não perder nem mais um vídeo Aqui onde que eu acho que mexe com os Pokémon Troca, tá vendo que tem um PCzinho aqui, ó Aqui embaixo aqui, peraí Deixa eu ver lá depois Ah, e vocês vão ver o PCzinho ali, né? Tá aqui o PCzinho Onde que a gente pode trocar os Pokémon Tá, vamos sair fora Vamos continuar aqui pro lado Vamos ver o que que tem aqui Tem mais Integrante da equipe Plasma, né? Eu acho que vai ter em todos os cômodos aqui Eu acho que vai ter integrante do time Plasma Só esse, né? Mas que vai ter, vai Caramba Minha bateria tá acabando, velho Então vamos lá, então Ver se a gente tem aqui Cara, eu acho que eu vou fazer o seguinte Eu vou esperar minha bateria carregar Daqui a pouco eu volto Vou sair do jogo Vou esperar ela carregar Daqui a pouco eu volto, beleza? Opa, aqui Volto pra aqui, legal Daqui a pouco eu volto, galera Esperar carregar a bateria aqui Bom, galera Voltei aqui Com a bateria já carregada Agora a gente vai ver Se a gente consegue fazer Mais alguma coisa aqui Praticamente eu Tô da onde que eu parei Tem mais um andar aqui agora Então, ó Opa Outro camarada Do da sombra Do trio das sombras lá Dos ninjinha Opa, tem um camarada Fazendo a mesma coisa que eu Outro aí Ou mesmo Não sei Não sei se esses caras É um só ou é dois Vamos ver o que ele falou Que tem aqui Um quarto de criança Tá? Mas não tem nada De interessante aqui, não Ah, não Tem um Um Harry Candy aqui, ó Pistazinha de skate, ó Dentro da casa Legal Acho que mora aqui É o Filho do Bob Burney Christ Peguei no zap Bob Burney Christ Aquele skatista Tá, galera? Será que tem mais Alguma coisa aqui, velho Que eu não vi Porque o cara Deixa eu ver Esse trenzinho aqui, né Talvez o trenzinho Tem alguma coisa Interessante nele Não, não tem nada Então vamos sair Vamos pro próximo Entrada Próximo combo Tem mais outro Plasminha aqui Uma pokebola Aqui Com hiper potion Aqui em cima Tem alguma coisa Nada Partiu Vamos vazar Próximo Vamos ver o que tem aqui Tomara que tem alguma coisa, né Velho Não tem nada Nesse negócio Tem uns camarada Conversando aqui, ó Tem nada aqui também E vamos subir, então Agora eu achei Acabou esse andar É, acabou Tem uma escadinha Pra subir ali Então vamos subir Corredor Tem uma salinha aqui, ó Opa Esse dali é o Jets, né Um dos sábios É, o Jets mesmo Jets, sei lá Ele vai me entregar Tá falando negócio de símbolo De um nova Do campeão Não sei o que Tô passando rapidinho Tô nem vendo Ele me entregou Alguma coisa, né Na verdade Ele vai fazer alguma coisa Por mim aí Pelo que eu entendi Não sei se eu entendi Pera aí Pera aí Regirão Vai com calma Meu camarada Calminha aí Amigo Regirão Que da hora, velho Que poderzão Foda Caraca, velho Regirão Regirão, mano Nossa, velho Que doideira Que doideira Ele tá mandando eu usar Darkstone, né Que é aquela Que é uma pedra Que ele me entregou Há um tempo atrás E ele usou E olha só Caraca, velho Não acredito É o Zercron, mano Tenho certeza que é o Zercron Quer ver? É o Zercron Uou Olha o Zercron Aí, galera Da hora, velho Será que eu vou usar, velho O Zercron? Tenho certeza que eu não vou ficar Depois com ele Mas usar Eu acho que eu vou, hein Que top, velho Da hora, mano Eu vou batalhar Eu vou Ah, não O Zercron tá fora ali Achei que eu ia usar ele Será que eu vou usar ele Contra o N? Será, mano? Deixou lá Pra falar com o N Primeiro Ele não fala nada Vamos falar com ele Com o Zercron Oh, eu vou ter que capturar ele Eu vou ter que capturar ele, mano Será que vai ser difícil Capturar esse bicho, velho? Mano, no céu Vamos tacar uma Pokéball Uma Great Ball Aqui logo nele Pra ver se é só pra tacar, mesmo Só pra cumprir história Não, ó Tem que diminuir sangue Ele foge, ó Deu um tal de Fusion Bolt ali Não lembro Não conheci muito bem Esse ataque Como eu disse Eu quase não joguei Essa geração Então não sei muito bem Os ataques, não A gente deu um Zen Redbutt agora Já era pro meu Redacross Caramba, velho Tem que pegar o Zercron ainda, mano Uh, caramba Vamos lá de Pofagros Vamos tentar diminuir Um pouco mais de sangue Usou o Ancient Power Eu podia ter usado Aquele Zen Redbutt dele, né? Mas já Vai, isso é bom pra nós Que a gente tem mais chance ainda De capturar Opa Pouco menos da metade do sangue Ele usou de novo Aquele tal de Fusion Bolt Aguentou bem Night Slash aqui Opa, agora é hora Great Ball Vai, vai, vai Fica, fica, fica Fica, fica Ficou De boa De boa De boa Ok, bora Vem então Vem então Agora você vai me enfrentar Né? É isso? É isso? Isso Porrada 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 Ele já começou Com o Regiran de cara, velho Já começou Ó o Pelão Vou ter que tirar o Redacross, né? Vou colocar Vou colocar Vamos ver De Samurott Então Que ele vai Ele vai dar um golpe Tipo fogo Provavelmente, né? Então a gente Dá uma seguradinha Aí com o Samurott Isso, boa Consegui aguentar bem Vamos de Surf Aqui Ele usou Reflect Tá com a defesa Um pouquinho melhor Só que o Surf É especial ataque Então eu acho Que não vai fazer Muita diferença Com o Surf Não E não fez muita diferença Pra tirar sangue dele Também não, né? Vamos de novo Surf Eu usou Extra Sensory Ai, ai, ai Ai, 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 ai Toss Mas vamos lá Vamos continuar aqui, né? Vamos continuar Porque Não pode parar Vamos já De Crocodile Vamos usar Earthquake Aqui, né? Ele usou Fusion Flare Caraca Tirou bastante Do meu Crocodile, mano Quase matei ele também Só de raiva Ele vai usar Ele vai atacar primeiro O que? Full Restore? Filha de uma mãe Usou Full Restore, velho Que saco Bom que o Reflect dele acabou, né? Que eu dei um dano nele Rapaz Eu tava pensando aqui Se ele não tivesse com esse Reflect ativado Eu tinha matado ele, cara Com o meu Earthquake Pra que tinha? Porque é o tanto Que o Jake tirou Vamos lá Cofagros Que eu tenho certeza Cofagros não Ah, mano Usou de novo O item, velho Aí você me quebra, mano Caramba, velho O que que eu faço aqui, velho? Não sei se eu dou Alguma coisa Alguma paradinha Pra alguém É, vamos reviver O bichinho aqui, né? O Crocodile Foi o Crocodile Que eu revivi E vamos continuar aqui Vamos dar Eu usou O Zion Flare Nossa Deixou com dois Só de XP Tá, vamos aproveitar Pra morrer, né? Porque Ganhar dele A gente não vai, né? Então vamos lá Vamos colocar o nosso Zérculo agora Já que é papelar Vamos colocar o Zérculo Primeira vez que o Zérculo Entra em batalha Vamos de que? Vamos de que? É, vamos dar um Dragon Claw nele aqui Pra detonar logo de vez E foi Foi Não morreu ainda Filho de uma mãe Usou Extra Sensory Quase eu morri, velho Olha lá Fiquei na rapa, velho Tá doido Na rapa, mano Quase que eu morri Usou agora O Zoroark dele Vamos ver se a gente faz Uma troca Vamos usar o Heracross Vamos usar o Heracross Aqui, né? Pra gente dar um golpe Do tipo lutador Ney Aquele Zoroark Pra gente matar ele, né? Night Daze Ok, vamos lá Vamos lá de Ok, ele atacou primeiro Não morre, Heracross Não morre Não morreu, beleza Close Combat Eu acho que eu levei com Hit, hein? Eu acho que foi com Hit, hein? Rapaz, ele tá usando Fox 7, velho Fox 7 é um item, cara Que não deixa eu morrer Com um golpe só Filha de uma mãe Vamos usar Caramba, o que eu faço, hein? Vamos trocar, é melhor Vamos trocar aqui Pro Crocodile E vamos ver Que merda vai dar Nesse negócio Ele usou o Turn Morri Não morri Não morri Não morri Achei que eu ia morrer Mas não morri Vamos usar o Hyper Potion aqui Vamos deixar o Bechinho Mais curadinho um pouco Beleza Valeu, Crocodile Me ajudou a curar um pouco aqui O nosso Zerclon, né? Pra gente poder dar Arrebentar depois Vamos ver aqui O que a gente pode fazer aqui Com esse Aerodacte Ele trocou pro Caracosta Deu um acente Tipo, aqui não vai adiantar Muita coisa não, velho Tirei nada, nada Do Caracosta, velho Quem é que eu vou colocar? Vamos colocar o Zerclon, né? Ele deu a deixa Pra gente colocar o Zerclon Vamos colocar o Zerclon Vai dar os danos aí Do tipo elétrico nele, né, velho? Ele usa Left Stover, velho Esse Caracosta Muito bom Vamos dar o Fusion Bolt Eu acho que a gente leva, hein? Será que a gente leva? Com Hit? Super efetivo Não levou Ele segurou um pouquinho ainda Tomei um earthquake na cara Caramba Caramba Vamos usar Zen Redbutt Só pra finalizar Esse Caracosta Tchau Podia me dar problema Esse filho de uma mãe Vou usar Vanillush agora Bom, agora que o Heracloss Seria de uma boa, hein? Hum, não sei Vamos mudar aqui pro Aerodacte Só pra gente mudar E tentar Melhorar alguém Botar sangue na alguém, né? Porque ele vai usar Blizzard Provavelmente não vai me matar Eu acho não, né? O quê? Um Hit só? Como assim? Vamos de Heracloss aqui, então Meu Deus Um Hit só, velho Vamos curar aqui, né, velho? Senão nós somos fudidos Desculpa a boca aí Mas eu tô tão ferrado Se a gente não curar Ah Eu tô com Burn ainda, velho Usou um Ice Shard Beleza Vamos lá Close Combat Vamos finalizar Eu acho que vai com um Hit só Foi Tchau Tchau Quem você vai usar agora Quem você vai usar agora Meu bom Archeops Tá Vou precisar trocar Vou precisar trocar Vou precisar trocar Porque ele tem Acrobats, né? Provavelmente Então Se ele acertar esse Acrobats No meu Heracrois Já era o Heracrois, né? Vamos de Zercron, então O mito Zercron Na parada Ixi Quase morri Quase morri, velho O que que eu faço? Vou ter que colocar um sanguinho aqui, né? Vai ser o jeito Colocar um sanguinho aqui Tá indo Beleza Tirou pouquinho Tá tranquilo Vamos lá, então Usam Eu fuzi alguma coisa Eu esqueço aqui Dei um super efetivo em mim Como assim? Ele me deu Earthquake, né, velho? Mata esse bicho Se não, eu tô ferrado Caraca, ele me aceita um Earthquake, velho Quase que eu me ferro aqui agora, mano Vamos colocar sangue na parada Se não, eu tô ferrado Tomara que ele não tenha um golpe Que me mate com o Hit, né? Essas engrenagens Que eu esqueço o nome delas, velho Clink Yank O negócio assim que tá escrito ali Eu não sei o nome dessas engrenagens Eu pouco sei o nome do Pokémon dessa geração Pra falar a verdade Fusion Bolt Quase levei com um Hit só Quase não Ficou um pouquinho De sangue considerável ali Mas a gente leva agora Na segunda parte E... 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 Adeus Adeus King Clank Eu acho que é isso Zoroark Agora é o último dele Vamos de Fusion Blast É Fusion Blast mesmo O nome do negócio, né, velho? Se eu não estiver falando errado, né? Fusion Bolt Fusion Blast Vou fazer um Bolt Foi Tchau Ganhei Ganhei do N Ganhei do N Agora é só mitar Agora é só mitar Mitei com o Zerclon, velho Mitei com o Zerclon Para o N Será que ele está dando Deve estar dando Expo no N, né? Perdeu o prêmio Opa, chegou o Sheren ali E o Aldo Que é o campeão Da Elite dos 4 Ele está falando Um monte de coisa Vou passar Que está tudo em inglês A gente não vai ler em inglês Ele fala alguma coisa comigo O quê? Mano, sem me curar Eu só estou com Eu só estou com o Heracross E com o Zerclon, velho Ah, não Aí me quebra Ou não Ah, não Eu estou curado ou não Eu estou com cura Oh, rapaz Eu achei Que susto, mano Eu achei que eu estava zerado Mas me curaram antes aqui Senão eu estava ferrado, velho Não tinha nem como eu ganhar Se eu estivesse Com todo mundo Morto ali Mas pelo menos Eu acho que eles curaram Ixi Como assim? Ah, nós dois erramos os ataques Ele errou e eu errei também Pronto Brick Break Matei aqui primeiro Seismitoad dele Ele vem com Cofagrius Vamos mudar Vamos de Croco Rock Croco Rock Crocodile Quer dizer Croco Rock É a segunda dele Croco Rock Me deu um psique Mas falhou por causa do meu tipo Foreplay Trocou Filha da mãe dos Jets, velho Filha da mãe dos Jets Toma Deu nada Não deu nada Curei Vamos curar um pouquinho De sangue aqui Do Heracross Porque aí A gente usa Contra esse Dragon Depois, né? Deu um super Cara, como assim, velho? Ele tem surf? Isso é sério? Isso é sério, velho? Esse Dragon está com surf Não imaginei Sinceramente Não imaginei Que o Dragon Ia ter surf Não aqui no jogo Pode ser que alguém Incompetível Coloque surf nele Mas Isso, velho Ele errou o Fire Blaster Que beleza Vocês viram Que ele errou o Fire Blaster Pois é Ele errou o Fire Blaster Ali, galera Que bom, velho Que bom Se não está ferrado Aqui de novo De novo O Heracross Salvando, hein, galera Vamos mudar Para Aerodactyl Para a gente usar Crush nele Porque eu tenho Crush aqui no Aerodactyl A gente usa nele, né Usou Psych Caraca, velho Tirou até um sanguinho bom de mim Vamos de Crush Metade do sangue Usou Will Will Wisp Sem vergonha, velho Sem vergonha, mano Eu acho que eu levei Não levei Usou o Heracross Mano do céu Que chato Que chato você, velho E usou uma Berry ainda, né Que ele está acordado Que eu nem percebi Que ele usou Berry Ele usou uma Berry, velho Filho da mãe, mano Aquela que usa Que você usa para acordar Caraca, velho Quem que eu uso Vamos reviver alguém aqui Vamos reviver o Crocodile Aqui para ele nos ajudar A conter esses Cofagrius, né Beleza Valeu Aerodactyl Me ajudou a reviver aqui Mas vamos colocar o Zerco Para a gente ver Se a gente consegue Melhorar aqui melhor Revivir o meu Meu Crocodile Mas é bom que me ajuda Depois, né Porque Estou de saco cheio Des Cofagrius Eu vou matar ele logo Antes que ele me cause problemas Usou Willowisp Me deixou Queimado Trocou Filha da mãe Trocou de novo, velho Zen Redbut Não tirou nada Não tirou nada, né Igual psíquico No Pokémon normal Quase não tira nada mesmo Então vai Heracross Então que você vai tomar Um Close Combat Bufalante na cara Não deu um Earthquake Pouco efetivo Close Combat Para derrubar Para derrubar Heracross Para levar geral Para levar tudo Boa Heracross Boa Heracross 1080 Pints Electross Cara, esse bicho é muito chato Também Vamos aqui Sei lá Vamos aqui mesmo Heracross mesmo Close Combat A gente vê se a gente consegue matar Ficou pouco sangue Valeu Acrobats Mano Todo mundo tem Acrobats Nesse negócio Tomar banho, velho Que golpezinho chato Todo mundo tem ele Para não derrubar Um Cofagrius aqui Com Shadow Ball Ele usou Crush Quer ver? Me quebrou, hein? Shadow Ball Pronto Eliminei o restante de vida Que ele tinha Boa Eu vou usar o B-Sharp O Gets agora O Gets agora, mano Vamos usar o Willow Wisp Vamos usar o Willow Wisp Ele usou Iron Red Eu não vou conseguir Atacar de novo com o Rex, mano Eu ia atacar com o Rex agora Não vou conseguir Tá vendo? Ele usou o Iron Red E vai me matar Que saco Ah, galera Vocês perceberam Que o meu Darmaniton Saiu para a entrada Do Do Zérculo, né? O Darmaniton Foi para o Box, né? Então Já sabem aí O que aconteceu com ele Vamos usar o Surf Aqui nesse B-Sharp Quase matei, velho Legal Quase matei Legal, legal, legal Outro Surf Para garantir Foi Já era o B-Sharp Também Agora eu só tenho A porcaria do Cofagrius, velho Que tá me trolando Toda hora com esse bicho Trocando Agora não tem jeito Não Já era Tchau Gets Tchau Jets Tchau Jets Tchau Jets Tchau Jets Tchau Jets Tchau Jets E aí atrás Agora Do restante Do Do Dos sábios Da Do time Plasma Pelo que eu sei E é o que a gente vai tentar fazer depois Vamos atrás dele Vamos ver o que o N vai falar comigo aqui E já já a gente parte para cima dos outros sábios Eu acho que é isso Pelo que me falaram, né? Não sei se é verdade Nos jogos originais Me falaram que sim Algumas pessoas não sabem aqui Mas é o que a gente vai procurar saber Nos próximos episódios Fica aí A vontade Para a gente Atrás dos próximos episódios aí De Poké MMO Aqui no canal, galera E o N vazou fora Eu acho que é isso mesmo Vazou com o Regina de novo Então beleza galera Então é isso Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, tá? Nós vamos atrás agora do restante Ó, tá dentro do meu quarto Do restante da equipe Plasma Valeu então Fica assim Até a próxima Fui Tchau